As chuvas de janeiro já superaram a média histórica em Franca. Segundo os dados da Somar Meteorologia, foram 379 milímetros de precipitação. O volume registrado no município também é o maior do estado de São Paulo. A cidade ficou sem chuva por apenas oito dias nesse mês. Porém, as enchentes se tornaram problema recorrente aos moradores.